Subiu, bem ligado. Subiu, viu? Subiu. Não faz zoada não que eu te mato. Olha ele, olha ele. E pra cima ele tá encurralado com a rede. E ele aparece lá... E ele roda aqui no carro. Roda não. Se rodar, se ele vir, a rede pega ele. E aí, a rede pega ele. Ai, 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 ai... Mata lá, mata, mata! Mata, mata! Mata ele! Olha lá, cortou! Ele foi arrebata, cara. Olha lá, moço. Ó, olha o sangue aqui dentro dele, ó. Aí! sabe aí rapaz foi da hora, ó tá bom.tá bom vem já ta morto.linga desperation já foi pintado tá 돼 des iz desgraçado e ah rapaz ele põe pra matar mesmo. Tirando isto mãe vai matar